Bom pra tirar a malvada, porque é massa até rapaz Lá nem cruza, eu vi uma linda mulher Ela massa até rapaz, e não condenou ninguém Ela massa até rapaz, e não condenou ninguém Ela massa até rapaz, e não condenou ninguém Lá nem cruza, eu vi uma linda mulher Ela massa até rapaz, e não condenou ninguém Ela massa até rapaz, e não condenou ninguém Ela massa até rapaz, e não condenou ninguém Ela camina na rua, buscando ser de marido Ela camina na rua, buscando ser de marido Não vai cuidar do seu moto, não mexe aquele um perigo Ela camina na rua, buscando ser de marido Ela camina na rua, buscando ser de marido Não vai cuidar do seu moto, não mexe aquele um perigo Ela cuida do seu moto, não mexe aquele um perigo Ela é a da mata do que ela é Ela é a senhora do cabaret 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 Ela é a senhora do cabaret